Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Robson Marinho, acusado de lavagem de dinheiro. Também foi determinado o afastamento dele do cargo até o término da instrução da ação penal. Robson Marinho é acusado de receber vantagens financeiras da multinacional francesa Alston entre os anos de 1998 e 2005. Ele teria beneficiado a empresa em contratos com o Estado. Com a denúncia aqui no STJ, Marinho passou a ser réu em processo criminal. O STJ detém competência para processar e julgar conselheiros do Tribunal de Contas na esfera penal. Para os ministros, a denúncia descreveu adequadamente a suposta prática do delito. Evidenciando indícios suficientes de autoria e a existência entre a conduta e o tipo penal imputado a Robson Marinho. Ainda de acordo com o STJ, Robson vai permanecer afastado do cargo até o fim da instrução da ação criminal por incompatibilidade absoluta do exercício do cargo com a natureza dos crimes apontados.